Custando menos de 10 mil, ela é a moto mais barata do Brasil, meu filho. Dá uma olhadinha aqui, americano. É, americano, videozinho curto com uma moto que está fora do movimento custo, mas eu achei interessante aqui para nós, porque é uma moto de 150 cilindrados, uma moto, vamos colocar assim, na classe das trabalhadoras, das street, que chega no mercado para competir diretamente com motos que já são renomadas, como por exemplo a CG. É uma moto de 150 cilindradas que promete ser lançada agora, no dia 15 de maio, reportagem aqui na revista Motu, fala da Shinerai Free 150, lançada com preço de 9.990. E fala ainda, Rafael Miuto, que a moto conta com painel digital, injeção eletrônica, e chega aí a 12 cavalos de potência essa motoca. Vamos falar um pouquinho sobre isso, americano, mas antes é o seguinte, é o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas principalmente a sua inscrição, que dizem para o YouTube que nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma. Então é o seguinte, deixa um like no vídeo, se inscreve aí no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, dá aquela moral para a gente, para ajudar a gente a se manter relevantes aqui no YouTube, beleza? Bora para o vídeo. Americano, está para comprar uma moto para trabalho, mas não quer pagar o preço absurdo de uma Honda CG Start, que é a mais barata da Honda, que está saindo aí na casa, no site, fora o frete, fora o ágil, fora tudo aquilo que a gente conhece, na casa dos 14.360. Então nós temos agora mais uma opção no mercado, trazida aí dentro do mix de motos da Shinerai, que é a Shinerai Free 150, essa motinha na casa das motos street, então para quem está utilizando moto para o trabalho, quer investir uma grana menor, pegar uma moto zero quilômetro com garantia, com assistência técnica, dar uma olhadinha nessa moto aí, porque além de várias nuances aí que nós não temos, por exemplo, na Start, no CG Start que custa mais caro, por exemplo, freio a disco nas duas rodas, nós temos também aí um câmbio de cinco velocidades, uma moto que, velocidade um pouco baixa, chega aos 90 km por hora, um motor de 150, monocilíndrico, é uma moto que traz um tanque de nove litros, mas que traz bastante tecnologia embarcada, a começar por esse painel, dá uma olhadinha no painel dessa moto, com todos os indicadores, e um painelzão digital, fazendo jus exatamente à tecnologia que tem sido trazida aí pelas motos chinesas, uma moto que pesa 112 kg, já vem com a grelha ali atrás para você colocar bagagem, então tem várias coisas aí que estão descritas nessa motoca da Shinerai, nesta tradicional aí, Shinerai Free 150, meu filho, nesse preço de R$ 9.990, a moto promete fazer um barulhinho aí no mercado, principalmente para aquelas pessoas que estão buscando uma moto sem gastar muita grana, para ir para o trabalho, para ir para a faculdade, para ir para a escola, e para ter a sua primeira motoca aí no cenário motociclismo nacional. Conta para mim o que você achou dessa motoca aí, teria uma Shinerai Free 150, ou vai ficar grudadão nas motos custom, como é a nossa tradição aqui no canal? Conta para nós aí, americano, chegou até aqui, cara, deixe seu like no vídeo, deixe um comentário, se inscreve aí no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, e dá aquela moral para a gente, beleza? Excelente semana, um abraço para vocês, uma semana abençoada, e daqui a pouco eu volto, beleza? Tchau, tchau.